Segunda temática de hoje. Se você entrar em ex.tv.br ou baixar o aplicativo da Bíblia Original, você vai ver nas pastas de documentos que eu indico que o alfabeto hebraico foi feito com base no baguim Davi, estrela de Davi e depois selo de Salomão. O hexagrama. Quem lembra que todas as letras, desde Aleph até Tov, todas as letras, todas as letras foram inspiradas no hexagrama. Todas as letras hebraicas. Então quem é contra, diaboliza, sataniza o hexagrama vai ter que deixar de falar hebraico, vai ter que jogar todo o Velho Testamento porque o Velho Testamento inteiro foi escrito em hebraico e tudo em hexagrama. Muito bem, isso eu revelei para vocês, vocês já sabem, já foi falado em vídeo, já foi falado aqui na Bíblia Original. Quem lembra? Está tudo aqui. Hoje, olha o que eu vou revelar para vocês, que lindo. Cadê a professora Ana Jung, professora de matemática? Cadê a professora Arlete, professora de matemática? Professor Tony, olha que coisa linda. Os números, quem aí sabe desenhar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Você sabe de onde veio o formato dos números? Por que desenhamos os números exatamente como desenhamos? Por que o 9 é como desenhamos? Por que o 8 é como desenhamos? Por quê? Por causa de pirâmides. Por causa de deltas. Por causa de ângulos. Vértices. De acordo com o número, é a vértice. Então, um número, sua vértice, seu desenho. Quer ver? Vamos lá? Vou colocar para vocês agora. Primeiro eu vou ler aí. Os números, assim como as letras hebraicas, foram deltas de deltas. Veja a foto da professora Ana Jung postada no Instagram da filosofia agora. Olha que coisa mais linda. O número 1, quantos ângulos tem? 1, está vendo o ângulo lá? Flechinha. 2, é um Z. 2 ângulos. 3, 3 ângulos. 4, 4 ângulos. 5, 5 ângulos. 6, 6 ângulos. 7, 7 ângulos. 8, 8 ângulos. 9, 9 ângulos. E 0. 0 ângulos. Até os números, quando você escreve, é delta, é pedra angular. Tem maçonaria aí de Salomão. Pede para os crentes todos que nos chamam de herege, deixar de escrever os números como eles são. Inventem novos algarismos. Esses aí não dá. Aliás, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, é tudo nome de demônio. Então larga tudo, muda a linguagem, muda tudo. Sai dela. Não fala hebraico, não fala mais nada. Não cita o salmo de 619. Viu? Está vendo aí? As flechinhas contando os ângulos. Que lindo, 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 que lindo. Matemática é filosofia. Quem sabia que matemática significa amor à filosofia? E Salomão. Isaac Newton, Albert Einstein. E muito antes deles. Muito antes também de Nicolás Tesna. Muito antes. Ah lá atrás, 500 anos. Uma escola da verdade. Todas as escolas de Jesus Cristo serão visitadas. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. E o conhecimento que matemática é filosofia. A que o apresenta O Apocalipse Contagem Regressiva 2023 2026 2029 2030 2033 Vidas e bem-vindos Eruditas e eruditos Todos que nos assistem Pela primeira vez Está começando o programa Luke Mealex Com Akel Mais um Vitorioso Mais um Vitorioso Mais um Vitorioso Que chegou aqui A religião é a codificação do incodificável É a explicação do inexplicável Acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão Então ele inventa verdades para suprir essa carência Isso é arrogância, falta de humildade A gente é insignificante O planeta é insignificante dentro do universo Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Acontece essa coisa ridícula Você supõe que o ser supremo do universo está em contato com você Que toma conta do que você faz dentro do banheiro Te manda um carro de presente Ou um câncer de castigo Está aí a disposição da humanidade Desbilhotando a vida de cada um Isso é o mesquinhamento da divindade Eu prefiro a ignorância Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo Eu não permito que a minha razão se meta Aonde ela não tem alcance Porque para mim a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo Olha os evangélicos aí Ascendendo no poder social Tomando conta Se comportando totalmente em oposição ao cristianismo Obrigado O que é isso?